Viva a sua independência! 7 de setembro. O meu nome é Vasco Duarte Ferreira. E é com muita firmeza aos 93 anos que esse primeiro tenente reformado do Exército se apresenta. Seu Vasco representou o Brasil na Segunda Guerra Mundial e conta que perdeu amigos em batalhas e que em muitos momentos sentiu medo. Às vezes até doía a minha barriga. Enfim, medo. Mas tinha o que estar lá, né? Mas nem esse medo fez com que o orgulho de representar a sua nação num momento histórico diminuísse. A guerra trouxe algumas sequelas, mas o que ficou de fato foi a certeza do dever cumprido. Sinto orgulho mesmo. E mesmo porque eu fui para o Exército, porque eu era e sou muito patriota. E aqui nesse museu em Brasília, fundado por ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, está guardada parte da história de homens e mulheres que representaram o país 72 anos atrás. E é aqui na Esplanada dos Ministérios que esses ex-combatentes de guerra, os chamados Pracinhas, são homenageados no desfile de 7 de setembro. O seu Vasco participou por 60 anos. Esse ano ele não vai poder vir, mas garante que não vai perder nenhum detalhe. Lamento agora ele não ir, mas eu vejo na televisão. Eu sinto orgulho, eu sinto bonito, eu acho bonito, eu gosto de ouvir os aviões passarem. No desfile de 7 de setembro, há participação de civis, militares e estudantes. Mas para esse historiador, homenagear aqueles que arriscaram as vidas para cumprir o dever cívico, é uma maneira de reconhecer que eles são, na verdade, mais do que ex-combatentes. São heróis nacionais. Os nossos Pracinhas se engajaram na luta das chamadas Nações Unidas, que hoje falamos aliados, contra o eixo nazifascista. E teve uma participação heróica, reconhecida pelos comandantes norte-americanos. O papel dos Pracinhas foi fundamental. Não sei se todos eles tinham consciência clara do momento histórico que estavam vivendo. Mas a ação deles é inegável na luta contra os regimes totalitários, que são mais do que meras ditaduras. O historiador diz ainda que a data que celebra a independência do Brasil é a mais importante do país. Se nós pudéssemos estabelecer um ponto de partida para a construção da nacionalidade, é exatamente o 7 de setembro. É isso que, na verdade, vai nos aproximar. É isso que dá sentido aos desfiles, sobretudo militares, mas também estudantis. É o momento em que nós olhamos para nós mesmos e nos identificamos como uma nação. A gente está fazendo um ponto de partida para nós mesmos. A gente está fazendo um ponto de partida para nós mesmos e nos aproximá-se. A gente está fazendo um ponto de partida para nós mesmos.